Nós já mostramos por aqui a reportagem feita pela Bruna Mello e Marcelo Bolomini dos buracos que tomam conta da cidade. Queremos saber agora qual que é a resposta da Secretaria de Obras. Vão conseguir resolver isso? Qual que é o prazo? Quando é que vão, enfim, contratar a empresa que vai fazer o tapa-buracos na cidade? Tem as respostas já, Bruninha? Pois é, prazo é uma coisa que tá complicada pra entender. O Secretário Municipal de Obras e Pavimentação, João Versós, ele nos deu uma entrevista hoje explicando todos esses problemas que a cidade tá enfrentando. Um deles, então, são os buracos nas ruas, pavimentação, então, que tá faltando os tapa-buracos. Ele disse que com as chuvas o problema aumentou muito e que ele vai terceirizar esse trabalho, como muitas cidades já fazem, da mesma forma. Pra que isso seja acelerado, porque eles não estão dando conta. Mas vamos acompanhar o que ele nos explicou pra gente entender melhor essa situação que tá acontecendo aqui em Londrina, agora na entrevista. A Prefeitura não tá dando conta. Então, nós temos quatro equipes de serviço de tapa-buraco que trabalham diariamente. Hoje nós estamos trabalhando com três porque nós tivemos que dividir os servidores pra ajudar em outros setores. Nós temos uma equipe limitada, mas nós estamos trabalhando com tudo e estamos conseguindo recuperar aí o atraso no serviço de tapa-buraco. Diariamente, a Secretaria de Obras, a Prefeitura, através do Núcleo de Comunicação, publica aí os locais que nós estamos fazendo o serviço de tapa-buraco na cidade. Atendendo todos os pedidos de reclamação que são feitos, seja pela ouvidoria, seja pelos telefones da Prefeitura lá. Mas é difícil pelo tamanho da cidade. Cidades do mesmo porte do Londrina, o Maiores, hoje, eles já trabalham com serviço terceirizado do tapa-buraco. Então, nós não vimos muita alternativa diferente de terceirizar. Então, nós vamos fazer uma terceirização, sim, do serviço. Duas empresas aí contratadas pra fazer esse serviço, que vai ser o planejamento nosso numa condição melhor do que é feito hoje. O serviço que nós vamos contratar é pra fazer o recorte no buraco, fazer o reparo de forma adequada. Não que a gente não faça isso porque não, não dizemos, é que a equipe é pequena e nós estamos fazendo do jeito que é possível. Mas, na contratação, será feita uma qualidade superior ao que nós estamos fazendo hoje, pelo menos, é o que nós estamos pretendendo. Sabe o que a Prefeitura podia fazer, depois que contratar essa empresa, criar o diz-que-buraco? Diz-que-buraco. Pode ser até um telefone de WhatsApp, que é mais fácil. A pessoa que mora em determinado bairro, mora no Interlagos, mora no Roseira, mora lá no Luiz de Sá, mora no Leonor, mora no Centro, tem buraco em frente de casa, na rua que vai pro trabalho, tira uma foto e manda pro diz-que-buraco. Já vai avisando a Prefeitura, ó, tem tal buraco, aqui na rua sim, funciona desse jeito. Pronto, a Prefeitura vai conseguir ver essas demandas e passa pra terceirizada. O prazo é tanto pra vocês resolverem. Fica a sugestão aí pro secretário João Versoas. Alô, Zé Otávio, que sempre acompanha a gente. Zé, sugestão, hein? Criação do diz-que-buraco. Eu acho que vai funcionar bacana pra que as pessoas possam avisar a Prefeitura onde é que tá a situação mais crítica na cidade. A Bruna continua ao vivo comigo pra dar uma satisfação sobre esse buracão, essa cratera que a gente tá mostrando nas imagens. Quando é que eles vão resolver isso aí, hein, Bruna? Outro problema é que nós não temos uma data pra passar pros nossos telespectadores, pá. Também cobramos, então, porque o problema aqui tá grande. A gente já mostrou na reportagem e o João vai mostrar de novo como que aqui é complicado. É um fundo de vale, isso é certo, mas calçada toda danificada, buraco muito grande. E aí, nós conversamos com as duas partes, tanto Sanepar quanto Prefeitura. Primeiro, vale falar aí que a Sanepar disse que as chuvas também colaboraram bastante pra que esse buraco abrisse ainda mais. Só que a gente sabe que não é só chuva da semana passada, né, pá? É um problema que já tem muitos anos, inclusive, não é só desse ano, já vem aí se arrastando. E aí precisa esperar um pouco o projeto da Galeria Pluvial pra que não volte a acontecer o rompimento aí das tubulações e esse buraco ceda ainda mais. Mas também falamos com o João Versosa, o secretário municipal de obras e pavimentação, porque além da Sanepar, tem também a parte do poder público. O que que vai acontecer aqui? Ele também explicou sobre este buraco aqui na Raja Gabaglia. Nós vamos acompanhar agora o que tem a dizer a Prefeitura sobre isso. Realmente é um problema que já faz um bom tempo que ele tá, mais de ano já, que ele já apareceu, né? Começou com o rompimento da tubulação que fica dentro do vale aqui. E por conta do grande volume de águas que vem de toda essa região aqui do Contur, pra cima aqui, dessa rua, que acaba sendo canalizada pela rede de galerias pluviais pra cá. E por ser um problema complexo, nós tivemos que fazer um levantamento pra resolver o problema aqui de toda a região. Isso demandou um tempo pra levantar o cadastro, porque são tubulações antigas. E nós fizemos o levantamento, refizemos um projeto pra solução desse problema. E agora, pra iniciarmos o serviço aqui, pra resolver de forma definitiva, a Sanepar precisa fazer o remanejamento dessa rede nesse ponto. Eles estão contratando com os empreiteiros deles lá pra fazer de forma emergencial esse serviço, que é o quê? Porque remanejar essa rede num trecho aqui, que eu acredito dá uns 100 a 150 metros de extensão, o desvio com essa tubulação mais para o centro do asfalto aqui, de tal forma que possibilite um trabalho hoje no barranco aqui que tá cedendo, né? E da forma como está, nós não temos como mexer na parte de galeria. Então, precisa ter esse remanejamento da rede de esgoto. Bom, tem que ser feita uma parceria com a Sanepar, então, pra que eles resolvam de um lado e o município resolva de outro. O Cícero fala aqui comigo o seguinte, Parra, parabéns pela reportagem dos buracos em Londrina. Na realidade, não justifica, Parra, gastar tanto dinheiro assim com enfeites na cidade, repassando dinheiro para as empresas de transporte, faltando pediatras nos postos de saúde e o péssimo estado de conservação do asfalto em ruas e avenidas da cidade. Foi aquilo que eu falei, né, Cícero? Se Londrina tivesse zerada, sem problemas assim tão grandes como nós temos hoje, ninguém questionaria a iluminação de Natal. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo, né? O pessoal falando por aqui, ó, sobre a decoração de Natal. Rapaz, o povo está na bronca, hein? Faltou planejamento, Parra? Por que não fizeram isso antes? Por que não conseguiram verificar? Outras obras na cidade também precisam de prioridade. Rio Branco, a Rio Branco, a trincheira da Rio Branco lá com a Leste-Oeste vai atrasar de novo, viu? Pediram mais prazo para poder concluir essa obra. Já já a gente vai falar sobre isso também. Ó, Parra, será que não vai ter aditivo para decoração de Natal? A Roberta, a diretora da CODEL, falou que não. Ela garantiu ao vivo para a gente que não. Falou que tanto para a colocação das barras laterais ali, para o guarda-corpo, salva-vidas e segurança, é por parte da contratada, ou seja, da empresa que o município terceirizou. Diz que não vai ter nenhum real a mais. É isso que a gente vai ter que viver na prática, tá? Aliás, seria importante depois a CODEL fazer uma prestação de contas. Ó, nós gastamos X com a decoração, foram tantos visitantes aqui na cidade, a geração de impostos ficou em tanto. Enfim, para fazer, para ser algo palpável para o londrinense poder enxergar onde realmente o dinheiro teve retorno, viu? Acho que seria extremamente importante fazer isso. Medi46, obrigado.